A paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher. Sejam todas bem-vindas. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar o seu coração e vai falar também aí na sua casa, na sua família, vai abençoar o seu lar. Aqui nós temos louvor e adoração ao nosso Deus, temos uma mensagem poderosa, então abre o seu coração e deixe Deus tocar hoje na sua vida. Eu quero começar o programa de hoje como eu sempre começo, falando dos nossos semeadores, você que faz a Boas Novas acontecer, você que todo mês contribui um pouco ali, mas é por isso que hoje nós estamos aqui, porque a Boas Novas, essa grande missionária pode chegar aonde você não pode chegar e tem abençoado tantas famílias, tantas pessoas, então eu quero te agradecer por você ser um semeador dessa grande missionária. E se você ainda não é um semeador, você pode entrar no nosso site, boasnovas.tv, entra lá e se torne um semeador da rede Boas Novas. Gente, o programa de hoje, ele está tão bonito, tão florido, mulheres lindas, mulheres de Deus, mulheres abençoadas. E eu estou falando de quem, gente? Da cantora Beatriz. Tudo bem, querida? Olá, querida. Olha, para mim é um prazer, a paz do Senhor, Nayane. A todas vocês, a todos vocês que estão nos assistindo, é um prazer poder estar aqui hoje. Nossa, estou muito feliz. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Eu já estava com saudade de você. Pois é, trabalhando muito. Tem tempinho, né, tudo mais? Tem três anos, não, tem quatro anos. Quatro anos, é verdade. Quatro anos, foi muito bom, né? E a questão também é viajando muito, além de ser levita, ser uma missionária, né? E sempre viajando, sempre estando, levando a palavra com a minha família. Mas hoje estou aqui para lançar um CD novo. É, tem muita novidade, muita novidade. Seja bem-vinda, querida. Temos também a presença da querida pastora Larissa Santos. Querida, seja bem-vinda. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Mentira, gente, a gente se viu ontem. O irmão da pastora é um grande amigo meu, ontem ele fez aniversário, nós estivemos ali juntas. E é um prazer ter você aqui no programa Voz Mulher. Eu que agradeço, né, o convite. Me sinto muito honrada e feliz de estar participando desse programa. Amém. Obrigada. Pastora, você não é carioca, né? Você veio de longe. Eu sou carioca, mas eu moro em Natal, há cinco anos, né? Meu marido é o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo lá em Natal e eu estou lá há cinco anos. Que bacana. Fazendo a obra de Deus. Isso. Uma igreja linda. Temos recebido com muito carinho. E a gente tem procurado ser um presente ali para aquela igreja, né? Que bacana. Fazer a obra de Deus com excelência lá. Eu acredito que foi um pouco difícil para você, né? Sair daqui do Rio, sua família mora aqui e ter ido para tão longe para fazer a obra de Deus. Como que foi esse começo dessa mudança na sua vida? Então, eu já tinha morado em Natal quando criança. Meu pai militar, então ele foi transferido para lá. Então eu morei em Natal dos oito aos quinze anos de idade. E eu vim, voltei para o Rio de Janeiro, conheci o meu marido, foi meu primeiro namorado. A gente noivou, casou com dezenove anos e desde sempre eu sabia que ele tinha um chamado de Deus. Eu sabia que um dia Deus ia cumprir o que ele tinha prometido na minha vida, né? Sempre fui desapegada, já sabendo que Deus um dia ia nos levar, eu não sabia para onde, né? Mas que presente, foi um presente grande ter voltado para Natal, a gente poder chegar lá, né? Com a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que não tinha essa igreja lá. E poder ser bênção para aquele povo, pessoas que eu tenho o privilégio de ter lá, gente que me conhecia quando eu era pequenininha. Que bacana! Então assim, foi muito bom. Foi um desafio, mas foi fácil se acostumar com cidade maravilhosa, boa assim, gostosa, praiana, a gente acostuma, né? É verdade! Que bom! Eu vou fazer uma visita lá para vocês, né? Vai sim, vai ser bem recebida. É bonito ver que eu também sou da DEVEC, aqui do Recreio do Rio, e a gente pode analisar um pouco a sua família, né? Sua mãe é da minha igreja e é uma mulher que faz a obra de Deus, tem um trabalho muito bonito lá na igreja com as viúvas, né? As divorciadas. Às vezes é um trabalho, pessoas que são um pouco, né? deixadas de lado. Então é um trabalho muito diferencial. Então a gente vê Deus na vida de vocês, trabalhando na sua vida, na vida da sua mãe, também do seu irmão, que é um amor de pessoa. Então que Deus continue abençoando você e a sua família maravilhosa. Obrigada! Cantora Beatriz. Esse CD já é meu? Esse já é sim. Esse já é meu, né? Ah, então tá bom. Porque tanto tempo sem vir aqui, eu vou... Não, 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 esse aí eu trouxe especialmente pra você, só falta autografar. Tá fresquinho. Tá fresquinho, tá fresquinho. Tem três meses, né? É o meu terceiro CD pela MK Music e A Grande Pesca tá sendo uma bênção. Você que está nos assistindo, você pode entrar lá no YouTube, assistir o clipe, nosso clipe da Grande Pesca, a música A Grande Pesca, você vai ouvir. É um CD, tipo, bem pentecostal. Eu procurei, eu falei, ah, eu não quero mais gravar esse negócio de vingança gospel. Ah, gostei. Falei, ah, não quero mais. Ah, não, né? Vingança gospel. Ah, não quero mais vingança gospel, não. Falei, Jesus, eu queria gravar... Verdade, gente. Aí eu falei assim, senhor, eu queria gravar um CD voltado com mensagens bíblicas. Sim. Que as pessoas ouvissem e sentissem vontade de voltar a ler a tua palavra, porque muita gente perdeu a vontade de ler a Bíblia, sabe? E como eu tenho um público também não evangélico muito grande, por eu ter cantado na noite, você conhece um pouco do meu testemunho, e algumas pessoas ouvissem esse CD e tivessem vontade de ler a Bíblia. E eu já tive várias experiências de pessoas não evangélicas que me encontraram e disseram assim, olha, através do teu CD, eu fui ler aquela história dos... eu pensei que eram os 300 espartacos, mas não, os gideões, olha só, sabe? Olha, que legal. E aí leram a palavra e entenderam, e hoje estão indo à igreja. Então, é um CD bem, bem evangelístico, mas com a raiz pentecostal. Eu acho isso muito bacana, porque nós vivemos numa geração onde a tecnologia, né, está em todos os lugares, o celular, o iPad, e às vezes nós convivemos com pessoas que vão na igreja, pessoas que trabalham na igreja, só que são pessoas que não leem a Bíblia. Não, e ouve a Bíblia, conhece a Bíblia de ouvir falar, mas de pegar mesmo e ler a... É, você pode até perguntar, né, que isso, a pessoa que trabalha na igreja, vive na igreja, existe, gente, as pessoas, porque o dia é tão corrido, né, hoje tem Instagram, Facebook, Twitter, a pessoa vive o dia inteiro só ali no celular e esquece de ler a Bíblia. Então, eu acho isso muito importante para a Bíblia. Não prioriza, né? É, inclusive todas as músicas, com licença, você vai, meu esposo, pastor Henrique, ele procurou botar as referências, né? A Grande Pesca é a referência, Lucas 5. Olha! Entendeu? Aí você já vai ouvir a música, a segunda música tem vitória, referência Samuel 17. Olha, que bacana! E vai embora, aí que até você fica, é, fiança, que é do Anderson Freire, referência João 19, versículo 30, e vai embora. Todos eles têm, é, eclesiástica, além dos limites humanos, e ele procura, procuramos, fala com Deus, a referência está em Jó, capítulo 2. Que bacana! E vai, então você vai, vai pegar o CD, vai ouvir, vai dizer, vai ler, ué, de glória em glória, está dizendo aqui, referência Juízes 77, eu vou lá. É a Bíblia cantada! É, sim! É a Bíblia cantada! Que bacana! Esse já é meu, tá? Eu já vou colocar outro, sair daqui, colocar no meu carro e adorar o Senhor. Eu vou dar um para o senhora também, viu? Obrigada! A última vez que eu gravei com você, a gente, você trouxe sua filha. Trouxe a Giovana. Linda, já estou sabendo que Giovana está lutando Jiu-Jitsu. Está, está lutando Jiu-Jitsu. Está super disciplinada. Muito, muito, muito. A pastora também tem um, é, uma, tem um casal. Um casal. Com a Zaf de 10 anos e a Lara de 5 anos. Ai, gente, é maravilhoso, né? Eu tenho minha filha Bela ali, ela está fazendo natação agora também. É importante, né, colocar as crianças numa escolhinha. E ela está amando Jiu-Jitsu. É, está amando, ela, como eu lhe falei, desde os 6 meses de idade que ela faz natação, já está com 7 anos, já é uma nadadora, já participou dos campeonatos, já ganhou. E agora, nós botamos no Jiu-Jitsu, que é uma coisa que ela quis fazer através do meu irmão, que, como eu falei, é um campeão de Jiu-Jitsu, é uma pessoa muito centrada. E eu também vou fazer. Ah, isso! Isso vai gravar. É gostoso, né, fazer uma atividade física, é bacana. Muito legal. Olha, eu tenho certeza que Deus vai usar vocês nesse dia para falar os nossos corações, tá bom? Gente, daqui a pouco nós vamos para o nosso culto, mas antes, nós preparamos uma matéria especialmente para vocês. Confira. Delicadeza nas cores e em cada detalhe. Foi nesse hotel, às margens do rio Guamá, que mais de 140 mulheres se reuniram para um encontro bem especial. Hoje, esse ano, o Senhor nos proporcionou estar aqui no Hotel Beira Rio, e assim, é um ambiente muito acolhedor para todas nós mulheres. E também o Senhor tem nos brindado com palestras maravilhosas. Então, assim, é o derramamento do Espírito Santo de Deus ali no plenário, onde as mulheres estão aproveitando, eu acredito que o máximo. No evento dirigido às esposas de obreiro da Assembleia de Deus em Belém, o que se viu foi descontração no encontro entre amigas e irmãs. A gente está sendo ensinada, tem um aprendizado, sem falar na comunhão, na gratidão aqui. É muito bom. Esses momentos não têm igual. Aqui, o momento foi para deixar as obrigações do dia a dia para receber mais de Deus. Este aqui, Senhor, venha a tua. Em três dias de retiro, foram nove palestras com assuntos que variaram entre ministério, família e comportamento. Doutora Denise Ferraz divertiu a plateia, compartilhou experiências de vida e alertou também sobre o câncer de mama. Uma vez por mês, e passa-se almejando. Todo mês, vai lá, vai vir a porta, vai, para o outro lado. Nós temos aqui muitas mulheres, esposas de pastores, líderes, que realmente há uma necessidade. Às vezes nós só fazemos dar, dar. E há momentos na vida da gente que nós precisamos receber. Atenção para não perder nada. Ana Keila foi surpreendida pelo que viu no retiro. Todos os momentos estão sendo extremamente importantes e o que eu puder aproveitar de cada um deles. E o que eu levo hoje, se acabar assim, nesse momento, é que às vezes a gente espera o reconhecimento dos homens. E verdadeiramente o reconhecimento do direito do Senhor. Tanto cuidado e ensinamento não ficam por aí. A missão com mulheres já está na expectativa do próximo retiro. Nós já estamos sonhando com o ano que vem, quando desejamos ter um encontro no primeiro semestre, um encontro no segundo semestre. E quem sabe um encontro com casais de líderes, para pastores e esposas. E essa coisa de sair, de estar ali juntos. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, deixe-me aqui. Aleluia! Chegou a hora do nosso culto. Eu creio que a sua vitória vai chegar. Naná, mas eu estou passando por um problema tão difícil, uma luta, uma guerra tão grande aqui na minha casa. Fica tranquila, acalma o seu coração, que Deus vai entrar aí na sua casa. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Pai amado, Deus de poder, mais uma vez, Senhor, nós estamos na sua presença. Obrigada, ó Pai, por essa doce oportunidade de falarmos, Senhor, do Teu amor. De falar quem Tu és, ó Pai. De falar, ó Pai, que Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Deus. Nós abrimos hoje, ó Pai, os nossos corações. Entregamos tudo o que temos. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Que não seja aqui apenas um programa, mas que seja um culto para que o Seu nome venha a ser glorificado. Aonde tiver agora, Pai, uma pessoa necessitada. Aonde tiver agora, Pai, uma pessoa enferma. Aonde tiver agora, Pai, uma pessoa pensando em desistir. Senhor, estenda a sua mão e abençoa essa pessoa agora, aonde ela estiver. Receba, Pai, tudo o que será feito aqui. Porque tudo o que é feito aqui é para glorificar o Seu santo nome. Nós te louvamos e já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Tome posse da sua vitória. Porque Deus está aqui e está ouvindo o Seu clamor. A cantora Beatriz vai estar louvando ao Senhor e juntos nós vamos glorificar o nosso Deus. Chegamos cedo e não existe um lugar aqui que não lançamos nossa rede. E olha que nós temos grande experiência em piscaria. E sem sucesso nós estamos já pensando em ancoraz. Tchau, Pai, tudo o que é feito aqui. Tchau, Pai, tudo o que é feito aqui. Tchau, Pai. 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 Sua palavra, o meu Deus cumprirá Aleluia! Vai com fé, lance as suas redes, a sua palavra Deus cumprirá, louvado seja o nome do Senhor, que hino maravilhoso Nesse momento eu quero te incentivar, você escrever o seu pedido de oração aqui para o nosso programa Voz Mulher Que com amor, com carinho nós vamos estar orando por você, por aquilo que você tem pedido ao Senhor Compartilhe com a gente Nós recebemos essa semana alguns e-mails e um deles é do Elias Pátimos Ele diz assim, favor me ajude em oração contra o câncer Deus continue abençoando a Rede Boas Novas e toda a igreja do Senhor Está aí o Elias de São Luís do Maranhão São Luís sempre participando aqui com a gente Querido Elias, receba a cura em nome de Jesus A palavra nos diz que nosso Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades Por isso, seja curado desse câncer agora no poder do sangue de Jesus Temos também aqui a Janaína Dorigo Pedido de oração pelo meu esposo que se encontra afastado de Jesus Para que ele retorne para os caminhos do Senhor e por toda a minha família O nome dele é André O meu é Janaína e amo as programações da Boas Novas Que Deus continue vos abençoando Está aí a irmã Janaína pedindo oração para o seu esposo André Não tem como esquecer esse nome, irmã Janaína Porque é o nome do meu marido Nós vamos estar orando por ele Nós recebemos aqui muitos pedidos de orações Em prol da família O diabo tem lutado com toda a sua força Contra as famílias para destruir, para acabar com os lares Mas aqui nós profetizamos que o diabo não vai entrar na sua casa Não vai mexer com os seus filhos Não vai mexer com o seu marido Receba essa palavra de vitória em nome de Jesus Porque a sua casa é do Senhor Nós vamos estar orando por você, que Deus te abençoe Temos também aqui o e-mail da irmã Zilda Vieira da Silva Estou angustiada e sem paz Me sentindo a última das pessoas Me casei aos 16 anos de idade E com um homem 13 anos mais velho E não crente Desobedecendo o meu pai, um pastor da igreja Tenho pago um preço Fiquei desviada por 22 anos Mas graças a Deus ele me trouxe de volta Mas tenho desejo de fazer as coisas para Deus Mas eu julgo, é muito pesado E ele não me entende Me julga e o pior, nesses últimos dias Descobri que estou sendo traída E isso dói muito Estou meio atormentada E não estou feliz Não sei se me separo, se continue orando Estou no meu limite Peço que ore por mim Para que Deus cure a minha alma E me liberte dessa prisão espiritual Para que eu consiga ter paz E viver uma vida feliz Na presença do meu Deus Querida irmã Zilda O nosso Deus é um Deus que traz paz ao nosso coração Quando nós colocamos as nossas causas Que parecem ser impossíveis O nosso Deus, que é o Deus dos impossíveis Ele entra na nossa vida Entra na nossa causa E faz o milagre acontecer Por isso Eu não Na verdade Eu não posso te dizer o que fazer Mas Deus Ele pode te orientar Você está sofrendo Eu creio em um Deus que pode te fazer ficar feliz Você está angustiada Deus É um Deus que vai te fazer sorrir Por isso Ora ao Senhor E creia que a vitória vai chegar E não leve esse fardo Sabe por quê? O erro que você cometeu lá atrás Não importa para Deus O que importa para Deus É o agora E o seu futuro Por isso Não se culpe Não se Não se Fique magoada Pelaquilo que você fez Deus Vai te orientar E você será abençoada E a sua casa A sua família Todos vocês Vão servir ao Senhor Muito obrigada Por você ter Aberto o seu coração Aqui no nosso programa E eu creio que a sua vitória Vai chegar Temos também aqui O pedido de oração Da irmã Rosângela Silva Meu nome é Rosângela Tenho 43 anos Moro em Campo Grande No Rio de Janeiro Peço oração por minha vida sentimental Financeira e espiritual E uma porta de emprego Sou nova convertida E frequento a Igreja Batista Manancial E peço também oração por Valberto Ud De 44 anos Ele é churrasqueiro Muito trabalhador Mas tem o vício da bebida E pelo meu enteado Eduardo Felipe Arde De 12 anos Tá aí o pedido de oração Da irmã Rosângela O primeiro pedido dela Foi pra uma porta de emprego Eu tenho profetizado aqui Que o nosso país Tem passado por uma grande crise Mas a crise Não vai nos atingir O pão não vai faltar Na sua mesa Não vai faltar dinheiro Pra escola do seu filho Não vai faltar nada Pra você Porque o nosso Deus É o Deus que tem Todo ouro E toda prata Nós cremos A crise Tá aí Mas ela não vai Nos atingir A oração também Da irmã Rosângela Pede oração também Por um amigo Que é churrasqueiro Cremos no milagre Cremos na vitória Receba aí irmão Seja liberto desse vício Em nome de Jesus Você também pode participar Do nosso programa Mande o seu pedido de oração Mande a sua mensagem Abre o seu coração Que nós cremos Que Deus é um Deus Que pode fazer E ele vai entrar aí Nessa sua causa Mande Que com carinho Nós vamos estar Orando por você Crendo Na sua vitória A irmã Beatriz Vai continuar Louvando ao Senhor E nós vamos continuar aqui Louvando E adorando O nosso Deus Estão comentando Sua história Por aí Estão dizendo Que você não vai Mas conseguir Sua luta Sua dor Seu choro Seu lamento Do seu sofrimento Tão exposto assim Sua vida até parece Cena de novela Todos sabem, ouvem, querem Comentar Sem misericórdia Eles falam Cruelmente São tão Inconsequente Pra te difamar Mas o Senhor Vitória te dará Deixa falar Deixa mentir Deus está olhando Está ouvindo tudo E me mandou Me lhe dizer Fique calada Eu vou falar por você Deixa falar Deixa julgar Você vai ficar Como um cordeiro mudo Só abra sua boca Para abençoar Fique tranquilo E deixa Deus falar Sua vida até parece Cena de novela Todos sabem, ouvem, querem Comentar Sem misericórdia Eles falam Cruelmente São tão Inconsequentes Pra te difamar Pra te difamar Mas o Senhor Vitória te dará Deixa falar Deixa falar Deixa mentir Deus está olhando Está ouvindo tudo Que me mandou Que me mandou E me dizer Fique calada Eu vou falar Por você Deixa falar Deixa julgar Você vai ficar Mas que vencedor Mas que vencedor Mas que vencedor Se for preciso Ele dá Ou tira a vida Mas caminho Com a terra Dividida Que vencedor Regole Você vai ficar Você vai ficar Como cordeiro Mudo Só abra Sua boca Para Abençoar E Fique tranquilo Deixa falar Deixa mentir Deus está olhando Está ouvindo tudo E me mandou Vir lhe dizer Fique calada Eu vou falar Por você Deixa falar Deixa julgar Você vai ficar Como cordeiro Mudo Só abra Sua boca Para Abençoar Fique tranquilo E deixa Deus Falar Fique tranquilo E deixa Deus Falar Amém Glória a Deus Glória a Deus Fique tranquilo Deixa Deus Falar Deixa as pessoas Falarem Aquilo que elas Querem falar Ao teu respeito E é sobre isso Que a gente vai Falar aqui É o que eu quero Falar para você Mulher Que está aí Na sua casa Quero falar Sobre isso Com você Que voz Você tem Ouvido São tantas Vozes Né Se a gente Não tomar Um cuidado Na nossa vida De selecionar A voz Que a gente Quero ouvir A gente Fica perdido A gente Fica perdida E quando a gente Começa a se deparar Com situações Onde as pessoas Falam Muitas vezes Degrinem a nossa imagem Falam daquilo Que não sabem E quando a gente Começa a se levar Por essas vozes A gente fica Tão abatida Ainda mais nós Mulheres Que somos Tão sentimentais A gente A gente vai Ficando triste A gente vai Acreditando Naquela voz Nas vozes Que a gente Tem ouvido E por isso Eu vim aqui Para te falar E para te encorajar E para te dizer E para te orientar Selecione A voz Que você ouve Deus tem falado Muito sobre isso Comigo ultimamente Quando a gente Se levanta Para fazer a obra De Deus É natural Ouvir críticas Existem algumas críticas Que a gente Precisa realmente Ouvir, avaliar E pensar Pensar Será que eu estou errada? Será que eu preciso Realmente melhorar nisso? Mas existem críticas Que elas são Para nos abater Para nos fazer cair Para nos entristecer Mas eu vim aqui Falar para você Assim como Deus Tem falado comigo Selecione Aquilo que você ouve E eu quero compartilhar Sobre isso com você E te levar A questionar Que voz Você tem ouvido E São tantas vozes Nós nascemos No meio de uma família Imperfeita Porque não existe Família perfeita Existe família Funcional Família que funciona bem E existem Famílias disfuncionais Aquelas que não funcionam Muito bem Que adoecem Os seres humanos Que compõem Essa família Mas todos nós Nascemos dentro De uma família Dentro de um contexto E todos nós Crescemos Ouvindo Algumas coisas E algumas Palavras Ao nosso respeito E muitas vezes Esses adultos Que compõem os seres humanos Que compõem essa família Não tem a sabedoria Sabedoria De ser temperado Na hora correta Na hora correta Falar na hora Não tem a sabedoria Eu tenho aqui pra te dizer Que quando nós decidimos Ouvirmos ouvir a voz Ouvir a voz de Deus E saber o que ele pensa Ao nosso respeito Tudo muda Na nossa vida Não vale mais As palavras Que muitas vezes Por falta de sabedoria Os seus pais Te disseram no passado As pessoas Que criavam você Te disseram no passado Mas vale aquilo Que Deus fala Ao teu respeito Aquilo que Deus Pensa Sobre você É isso que vale Ah Larissa Mas será Que Deus pensa Alguma coisa Ao meu respeito Pensa sim E o maior desejo De Deus É que você Descubra isso Que você saiba disso Sério É sério sim Deus tem interesse Em se relacionar Com você A gente vê Em Gênesis Quando Deus Cria o homem Cria a mulher Em Gênesis Capítulo 3 Depois da queda Depois que o homem E a mulher Resolvem Ouvir outra voz Que não foi a voz De Deus A gente vê lá Deus Quando o vento Da tarde soprava Que Deus ia lá Conversar com Adão E com Eva E a gente entende Que todos os dias Deus ia A tarde Conversar Com Adão e Eva Deus sendo soberano Maravilhoso Grandioso Tinha interesse Em se relacionar Com Adão E com Eva E isso não mudou Ele continua tendo interesse Em se relacionar Comigo e com você Adão e Eva Ouviam a voz de Deus Ouviam as orientações De Deus Mas ainda assim Escolheram Ouvir A voz Da serpente E pagaram Um preço tão alto Tão caro Por tudo isso Sabe Quando eu e você Não priorizamos Ouvir a voz De Deus Nós também Pagamos um preço alto Por isso A gente acaba Acreditando Nas outras vozes E é tão bom Tão maravilhoso Quando a gente Começa a ouvir A voz De Deus Mas como que eu posso Ouvir a voz De Deus Larissa Simples A palavra A palavra De Deus A palavra De Deus Ela é uma carta De Deus Para nós Para mim E para você Ela é uma carta Que contém Orientações Contém declarações De amor Do quanto Ele nos ama Aqui Ele diz O que ele pensa Ao meu Ao seu respeito Ele diz De onde viemos Para que estamos Aqui nessa terra E para onde Nós vamos também A palavra De Deus Ela Nos faz Saber Quem nós somos Em Cristo Jesus O que que nós somos Para esse Deus Tão maravilhoso E muitas pessoas Não sabem Tem uma crise De identidade Tão grande Simplesmente Porque não tem Uma prática De ler A palavra De Deus E muitas vezes Isso leva As pessoas A ficarem Esperando profecias A irem atrás De profetas E acabam Ouvindo Aquilo que Deus Não falou E dando ouvidos E começa a ter Uma sede E uma vontade Tão grande De saber O que que Deus Tem para mim O que que Mas só que Deus Já escreveu Há muito tempo Que ele pensa Ao teu respeito Deus usa os profetas Dele sim Aqui nessa terra E ele pode usar Para falar comigo E com você Mas a gente Tem que ter a certeza De que a palavra dele É a própria carta De Deus Para nós E eu queria te dizer Te encorajar A ler essa palavra Todos os dias Não abra a mão dela Ouça a voz de Deus Existem pessoas Que gostam muito De orar Mas não param Para ler a palavra De Deus E numa conversa Quando a gente Se relaciona Com alguém Ninguém gosta De ficar Só ouvindo Alguém falar A gente também Gosta de falar Principalmente nós Que somos mulheres Gostamos de falar Bastante E é muito importante Você entender Que Deus Também quer se relacionar Com você Não é só Para que a gente Fique orando E orando E orando E falando 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 Quantas vezes A gente fica Tanto tempo Ali orando E acaba de orar Já levanta Vai fazer Outras coisas Mas e Deus Fica Mas eu queria Falar contigo Eu queria Falar com você Também Como assim Esse relacionamento Só você fala Eu também quero Falar com você E quando a gente Tem uma vida Equilibrada Eu oro Eu falo com Deus Mas eu também Ouço Deus Falar comigo Eu também Pego a palavra Leio E entendo O que Deus Tem para mim Tudo muda Na nossa vida Tudo muda E a gente Precisa Entender isso E em Isaías Capítulo 58 No versículo 11 É muito lindo Quando Deus Fala E o Senhor Te guiará Continuamente E fartará Tua alma Em lugares secos Fortificará Os teus ossos E tu Serás Como um jardim Regado E como um manancial Cujas águas Nunca faltam Imagina você Está Passando por uma situação Tão difícil Na sua vida Na sua casa E você Parar Tudo no seu dia Porque Isso precisa acontecer Se a gente For esperar Aparecer um tempo Para se relacionar Para a gente Ler a palavra de Deus A gente não vai encontrar É preciso fazer força É preciso Priorizar Tem momentos Que você vai precisar Parar Tudo no seu dia Para ficar Só Com o teu Deus Com o teu Pai Imagina você Passando por uma Situação difícil E abrir a palavra Dele Em Isaías 58 11 E você Ler O próprio Deus Estou falando com você Eu te guiarei continuamente Eu fartarei a tua alma Em lugares secos Eu fortificarei os teus ossos E tu serás como um jardim regado E como um manancial Cujas águas nunca faltam Olha que delícia Que bom Você saber Que nos momentos de crise Que nos momentos de sequidão Da nossa vida O nosso Deus E o nosso Pai Fartará Nossa alma Nos alimentará Nos deixar Fará nos sentirmos completas Não é verdade? Nesse momento de crise Por onde a gente passa Por onde a gente vai A gente ouve O Brasil está em crise O Brasil está em crise E se eu não seleciono Aquilo que eu quero ouvir Eu vou começar a viver De acordo com aquilo Que eu estou ouvindo Por isso Eu quero te dizer Escolha ouvir a voz Do teu Deus Escolha ouvir a voz Do seu jardineiro É assim que o Senhor Se coloca em Isaías 58 11 Ele se coloca Como um jardineiro Que cuida Com muito cuidado Com muito carinho Daquele jardim Sabe Quem gosta de planta Quem gosta de jardim Tem um ciúme Morre de ciúme Daquelas florzinhas E aduba E poda E ajeita Eu conheço algumas pessoas Que cuidam do jardim Como se fosse um bebê E tem um ciúme incrível Ninguém pode tocar E o teu Deus Também tem ciúme de você Ele cuida de você Como um jardim Não um jardim Para todo mundo É um jardim fechado Regado Bem cuidado Por ele Ele ama você Você é uma flor Você é preciosa Para ele Você precisa entender isso Passe mais tempo Com o seu Deus Leia mais Da palavra dele Começa A entender O que ele Pensa ao seu respeito Como ele te vê E você vai ver Que muita coisa Vai mudar Na sua vida Eu quero te dizer Que essa é a voz Do seu jardineiro Te dizendo Te dizendo que você Será como um jardim Fechado Bem regado E as águas No seu jardim Nunca vão faltar Amém E ouça Tudo que ele tem Para dizer ao teu respeito Eu também queria te dizer Que você precisa selecionar Aquilo que você vê Aquilo que você fala De que você tem se cercado Quando nós priorizamos A palavra de Deus A gente Até ouve Notícias Porque nós estamos Aqui nesse mundo Ainda né Ainda estamos Num corpo Que não foi glorificado Nós estamos Dentro de uma sociedade Estamos inseridos aqui E nós precisamos Sim assistir os jornais Nos manter Nos mantermos informadas Mas isso Não pode nos dominar O que tem que permanecer E prevalecer Na nossa vida É o que Deus Pensa Ao nosso respeito E A gente precisa entender Que precisamos Encher a nossa mente Com as coisas Que vêm do alto Precisamos encher A nossa mente Com as coisas Que vêm do alto E se você for ler O livro de Isaías O primeiro capítulo De Isaías Você vai ver Deus tão triste Com o povo dele O povo dele Estava tão longe Judá e Jerusalém Estavam Tão distantes De Deus Tão distantes Parecia que Não sabiam Nada a respeito De Deus Tudo que Deus fez Com aquele povo No deserto Essa geração Já não sabia O que ele tinha feito Estava vivendo Distante dele A nova geração Abandonou Totalmente A Deus E eu queria Que você Acompanhasse Comigo Lá em Isaías No capítulo 1 Versículo 2 e 3 Olha só Como Deus Quer que a gente Se relacione Com ele Olha só Como Deus Quer Te ver Todos os dias Você priorizando Você priorizando um tempo Para estar sozinha Com ele Falando com ele Lendo a palavra dele Ele quer demais Se relacionar com você Ele fica ali O tempo todo Eu imagino Deus Pela manhã Olhando assim Para nós Velando o nosso sono Cuidando de nós E quando você Abre os seus olhos Eu imagino que ele fala Agora ela vai falar comigo E aí você se levanta Apressada Vai ao banheiro Já levanta Troca de roupa Vai fazer as coisas E Poxa Mas ela não falou comigo Eu imagino Deus assim E Você precisa ter uma prática De Ao levantar De agradecer a Deus Pela noite maravilhosa Que ele te deu Pelo dia Que está começando Pedir a proteção A direção dele Para a sua vida Para a sua casa Para os seus afazeres Para a sua tarefa Deus é um Deus De relacionamento Ele quer se relacionar Comigo E com você Vamos acompanhar Isaías capítulo 1 No versículo 2 e 3 A minha versão É um pouquinho diferente Mas é bem legal Para você entender Olha só O que Deus fala Através de Isaías Para o povo dele Que estava longe E distante dele O boi Conhece o seu dono E o jumento Sabe onde o dono Põe o alimento Para ele Mas o meu povo Não sabe nada O povo de Israel Não entende Coisa nenhuma Será que eu e você Fique olhando para nós Fique olhando para nós E pense Como ela está distante De mim Como ela tem dado Ouvidos a isso Ela não é nada disso É tudo mentira Ah como eu queria Que ela abrisse A minha palavra E lesse Sobre o que eu penso Sobre ela Nossa Eu não estou Mais nem aí Para aquilo que ela fez No passado Para aquilo que disseram Sobre ela Eu não ligo para isso O que eu penso Sobre você É muito mais Os meus pensamentos São mais altos Do que o que ela pensa Do que todo mundo Pensa Do que todo mundo Fala E Deus fala isso Para a gente Tomara que eu e você Não sejamos comparadas Ao boi Que conhece a voz Do dono dele Ao jumento Que sabe aonde O dono dele Põe o alimento E o meu desejo É que a gente Possa Ter uma sede E fome Da palavra de Deus Sede e fome De estar na presença Do nosso Deus Porque só assim A gente vence esse mundo Só assim As vozes Que nós ouvimos Quando éramos crianças Não vão nos dominar Quando a gente sabe Que Deus fala Que nós somos eleitas Que nós somos filhas Que nós somos jardim fechado Tudo muda Ah Larissa Mas foi isso que eu ouvi A minha infância inteira Mas sabe Quando você recebe Jesus Cristo Como teu Senhor E o teu Salvador Automaticamente Você ganha um Deus Um Deus Que é o seu Pai Ele passa a ser O seu Pai Jesus Cristo É o teu irmão Mais velho Aquele irmão Que protege Sabe Que não deixa Ninguém mexer com você E você ganha um Pai E você também Ganha o Espírito Santo De Deus Habitando dentro de você Te consolando Como uma mãe Você ganha Uma família Quando você recebe Jesus Cristo Como seu Salvador E aí Você pode passar A tomar posse A tomar posse De tudo Por ter se deixado De ser criatura E ser filha De Deus E eu quero te dizer isso Ouça a voz De Deus Ouça aquilo que Deus fala Ao seu respeito Sabe Satanás É tão sujo Que ele De vez em quando Lança na nossa mente Palavras Frases Aquilo que as vezes A pessoa falou No momento De falta de sabedoria Vem na nossa memória De uma forma Tão forte Que de repente A gente está tão alegre E de repente A gente se abate Mas você precisa Aprender a se defender Se defenda Um passarinho Quando pousa Na sua cabeça Ele não consegue Fazer um ninho Porque logo você Espanta ele Assim você deve fazer Também com os pensamentos Com as setas Que Satanás Lança na sua mente Com flechas Que vem do seu passado Na sua memória Bota pra fora Pega a palavra de Deus Começa a declarar Em voz alta Pega folhas De papel ofício Escreve versículos Bíblicos Que dizem O que Deus pensa Ao seu respeito Coloca nas paredes Da sua casa Coloca no teu espelho Coloca em lugares Que você está sempre passando Começa a encher A sua mente Com aquilo que vem do alto Coloca louvores Que vão te Te levar Pra mais próximo De Deus Se defenda Você não pode Deixar Com que as situações Os pensamentos Que vem Na tua memória Na tua mente Te dominem Começa a se defender Levanta como uma Guerreira do Senhor E se defenda Se defenda Se defenda Começa a declarar A palavra Se preciso for Coloque a mão Na sua mente Ore por você Mesma A gente pode Aprender com Davi Como Davi Fazia isso O tempo inteiro A gente vai ver Davi Falando pra própria Alma dele Ei alma Por que você está Batida aí dentro de mim? Por que você está Batida dentro de mim? Vambora Se ajeita a alma Confia no teu Deus Começa a falar Começa a falar Pra você mesmo Se defenda Não fique esperando Que os outros Se levantem Pra te defender Saiba que você É filha do rei Que você é amada Que você é querida Que você é escolhida E que o teu irmão Mais velho Já foi preparar Um bom lugar Pra você Amém? E eu quero terminar Falando pra você Um versículo Da palavra Do nosso Deus Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 Que diz Porque eu bem sei Os pensamentos Que eu penso Sobre você São pensamentos de paz Não são pensamentos de mal Para vos dar O fim Que desejais E eu quero finalizar Te encorajando A buscar mais de Deus A passar Mais momentos Com o teu Deus A parar de ficar Ouvindo outras vozes A parar de ficar Falando pra muitas pessoas Do seu problema Buscando ajuda Em pessoas que não podem Ajudar você Porque são limitadas Como você Gasta mais tempo Com o teu Deus Peça a ele orientação Peça a ele discernimento Sabedoria E ele mesmo Vai mostrar As pessoas Que vão poder Te ajudar Quem será Um instrumento dele Aqui nessa terra Para te socorrer Para te ajudar Medite mais Na palavra de Deus Saiba o que ele Pensa Ao seu respeito Amém Que Deus te abençoe Você é querida Amada Você é uma mulher Vitoriosa Deus te abençoe Já fizeram de tudo Para me fazer parar Já tentaram Me convencer Que eu não vou conseguir E jogaram-me No calabouço Na tentativa De apagar Os sonhos Os sonhos Que um dia Eu sonhei Pra mim Mas o sonho De um crente Não pode morrer Mesmo que seja Compreendido Pelos meus irmãos Podem falar De mim O que quiserem Me obrigar A ficar sozinho Mas Deus garante Que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber Minha vitória Pois foi Deus Que me escolheu E escreveu A minha história E o inimigo Queira Ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou Que eu já tinha Desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas tá vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Para mim Não compreendo Muita coisa Que me aconteceu Mas eu confio Acredite Acredite Espere Quem está vivo Acredite E veja É Jeová É Jeová Que por mim Beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui 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 Aleluia O meu coração Que Deus continue Que Deus continue te usando Querida Eu agradeço E você Ou os nossos telespectadores Que o Senhor te abençoe E te guarde E nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos mais que vencedores A paz do Senhor Jesus Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo Nesta hora Que é a última palavra do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Pensa que os teus inimigos triunfarão Mas uma coisa Eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Nome forte da sua Pensa hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome forte da sua Pensa hoje aqui Não está tudo terminado Terminado em sua vida O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre Não falha Não duvides Não duvides do Senhor Deus é Deus Sem você E o que é você Sem Deus O teu elo com o Senhor Não foi quebrado Não foi quebrado Siga agora Esse renovo de poder A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim